Mais um grande lançamento DJR Estúdio Que sempre cuidou de mim E hoje eu estou aqui Sou muito feliz Hoje eu sou muito feliz E hoje minha vida É recado em oração E todas as feridas Não tenho mais no coração E hoje posso ver Que tudo aquilo que passei Só me fez crescer E hoje posso crer Que tem Deus que cuida de mim Só eu sei o que andei passando Só sobrou destroços aqui dentro de mim Os meus olhos viviam chorando Uma chuva de planta que caía sobre mim Mas não enfrentei isso sozinho Eu tinha um amigo Que sempre cuidou de mim E hoje eu estou aqui Sou muito feliz Hoje eu sou muito feliz E hoje minha vida É recado em oração E todas as feridas Não tenho mais no coração E hoje posso ver Que tudo aquilo que passei Só me fez crescer Só me fez crescer E hoje posso crer Que tem Deus que cuida de mim E hoje minha vida É recado em oração E todas as feridas Não tenho mais no coração E hoje minha vida é recado Em oração E tem um Deus que cuida de mim E tem um Deus que cuida de mim